Olá família, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o canal e eu já quero dizer a todos vocês que eu estou muito feliz por cada compartilhamento, por cada like deixado em nossos vídeos e quero agradecer a todos pela sua inscrição. Mas se você chegou agora e é novo aqui no canal e você ainda não conhece essa família, não faz parte, eu te convido, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like que é muito importante. Bom gente, estamos iniciando aqui a terceira parte, certo? E é muito triste o que aconteceu comigo e eu quero compartilhar com vocês, dividir com vocês, detalhe por detalhe. Eu falei no vídeo aqui anterior, gente, a este, no vídeo passado, que desde o meu nascimento, eu sempre passei por lutas e eu nunca tive uma saúde perfeita. Minha mãe descobriu isso logo cedo, assim que ela me colocou ao mundo. E eu fui crescendo, gente, com este problema de saúde. Em 2018, eu estava passando um momento muito difícil, pois eu estava em cima de uma cama, sem poder andar direito, sem respirar direito. E eu vou ser sincero para vocês, gente. Eu já tinha perdido as esperanças. E literalmente, e eu falo com toda a convicção que há dentro de mim, que aqueles momentos foram os piores momentos da minha vida. imagine você, só o couro e o osso, fraco, debilitado, sem comer direito, acamado, todos os dias, a mesma coisa. Eu vivia em cima da cama e quando eu me levantava, era questão de cinco minutos. Quando eu me levantava, eu tentava comer rapidamente, ligeiro. E um detalhe, gente, eu me levantava, me segurando nas coisas, porque eu estava muito debilitado. E eu sentia falta de ar todos os dias. Tinha manhãs que quando eu acordava, eu acordava faltando fôlego, e eu querendo respirar e não podia. corria para o hospital, tomava anabolização, medicação na veia. Quantas injeções eu não tive que tomar para ter uma melhora. E o tempo foi passando, passou um mês e eu nessa situação, passou dois meses, eu nessa situação, passaram-se três meses. Até que um dia, eu muito doente mesmo, enfermo, magro, sem força, com muita falta de ar. Os meus olhos, gente, a sensação era que eles queriam pular para fora da caixa. Porque eu vivia com um olhar de dureza, muito debilitado mesmo, eu estava. E tinha dia, gente, e quando eu abri os olhos, eu não tinha mais vontade de viver. E eu disse a Deus, é melhor que o Senhor me leve, porque eu estou sofrendo muito. E a minha mãe, minha família, sempre me dando palavras de ânimo. Gente, eu cheguei ao ponto de entrar numa depressão. Eu tive começo de depressão. e quem já teve depressão sabe do que eu estou falando. Só dava vontade de chorar e vontade de morrer, porque eu estava em cima de uma cama, impossibilitado de fazer o que eu gostava de fazer. Eu estava passando aquele momento difícil. Foram momentos muito difíceis e eu não suportava mais. até que nesse mesmo ano, em 2020, eu conheci uma pessoa muito especial, que foi a minha esposa. E ela morando em uma cidade muito distante da minha. E eu acabei conhecendo ela porque eu fui para uma determinada igreja, mesmo doente, debilitado, me arrastando. E nessa igreja, eu conheci um irmão, uma pessoa muito especial, que perguntou se poderia me colocar em um grupo de WhatsApp. E eu disse para ele, pode. e ele me adicionou. E nesse grupo, eu conheci a minha esposa e hoje sou casado com ela e sou muito feliz. E eu estava magro, gente, magro. Se vocês olhassem para mim, vocês diriam esse rapaz vai morrer. Esse rapaz não vai resistir muito tempo. Estava só o couro e o osso, magro, sofrendo, início de depressão, falta de ar, dor em todo o corpo. E eu conheci essa pessoa e logo eu mandei um áudio para ela porque eu senti de Deus no meu coração de mandar esse áudio. Eu que estava precisando, gente, de uma palavra de ânimo. Mas foi ao contrário, Deus me usou para eu transmitir uma palavra para a minha esposa, que hoje é minha esposa. Na época não era, gente. E quando eu mandei o áudio, ela respondeu e a partir dali começou um laço de amizade muito grande. E o interessante é que quando eu passava muito mal mesmo, eu tomava remédio, me medicava, mas eu não tinha melhora. Mas quando eu falava com a minha esposa, que hoje é a minha esposa, né, gente, quando eu falava com ela, parecia que era um remédio, parecia que era um calmante, e eu começava a me distrair, aquilo ia me fazendo muito bem, e eu começava a ter uma melhora. Mas quando ela deixava de falar comigo, eu piorava novamente. E essa amizade foi crescendo, foi crescendo. e por conta da minha esposa, eu fui tendo uma grande melhora, mesmo na amizade, não era nada dela, mesmo na amizade, ela comigo, eu com ela, sempre a respeitei. Nunca falei nada demais. E dessa amizade foi fluindo um sentimento maior, mais profundo, e eu já tinha me aviciado, gente. Todos os dias eu queria ouvir a voz dela, queria conversar com ela, porque ela me fazia muito bem. E assim aconteceu. Cada vez que eu conversava com ela, eu ia melhorando. E isso eu ia percebendo que ela nasceu para mim e eu para ela. Mas ela não deu muita importância, pois eu havia saído de um relacionamento conturbado e eu sofri muito nesse relacionamento. E o motivo de eu estar em cima da cama foi por conta desse relacionamento. A pessoa que eu estava com ela fazia com que eu sofresse muito, ela me fazia sofrer por demais. Isso foi me corroendo e eu fui guardando aquela tristeza, aquela tristeza e acabou que já estava virando em uma depressão de tanta angústia que eu guardava dentro do coração sem poder fazer nada. Eu nunca fui de fazer nada com ninguém. E eu fui resistindo na esperança que a outra pessoa mudasse nada. Acabou que quando eu acabei esse relacionamento que eu não estava aguentando mais, estava em cima da cama já morto praticamente. tempo depois eu conheci essa esposa que hoje sou casado com ela e eu louvo a Deus por isso porque realmente ela cuida de mim e ela me ama. E foi por conta desse tão grande amor que nasceu no coração dela e no meu que hoje eu estou aqui testemunhando que milagres acontecem. Primeiramente eu atributo tudo o que aconteceu na minha vida, o milagre ao meu Deus, segundo a minha família, terceiro a minha esposa. porque Deus nunca me abandonou, minha família nunca me desprezou e a minha esposa nunca me esqueceu, mesmo sendo nós dois só amigos. E hoje eu percebo que foi Deus quem colocou ela na minha vida, porque hoje eu estou robusto, hoje eu estou com a pele mais limpa, hoje eu sou feliz, hoje eu não sinto mais aquela falta de ar que eu sentia antes, hoje eu não tenho mais a fraqueza, hoje eu não estou só o couro e o osso, ou seja, Deus colocou essa mulher na minha vida para que eu melhorasse, para que eu prosperasse, depois que ela chegou na minha vida, eu comecei a conquistar muitas coisas. Por que eu estou contando esse testemunho? Porque eu passei à beira da morte, quase que eu morria em cima de uma cama, três meses de tormenta, de dor e sofrimento. Tinha dia de eu acordar e a minha mãe pegar eu assim no braço, digamos, me segurava, me abraçava e a minha mãe só estava esperando a morte, a minha mãe só estava esperando eu morrer, porque eu não conseguia respirar, eu ficava puxando o fôlego, sem poder respirar e minha mãe olhando, minha mãe do meu lado olhando para mim, chorava muito. E realmente, gente, minha mãe estava certa, eu pensava que eu ia morrer, mas olha eu aqui, para a glória de Deus, aquela enfermidade foi embora, aquele problema sanou, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho uma esposa que cuida bem de mim, que me ama, mas não foi fácil, em outro vídeo eu vou contar para vocês o que eu sofri com a minha esposa, o que eu passei com a minha esposa, vocês não tem ideia do testemunho que eu tenho de vida com ela, para a minha esposa estar hoje ao meu lado, ela teve que ser uma guerreira, se fosse outra mulher no lugar dela, já teria acabado com esse relacionamento, mas hoje, ela está colhendo o que ela plantou, ela esteve comigo na hora da dor, do sofrimento, da angústia, e hoje, ela está colhendo a hora da bonança, quando tudo está indo bem, a minha esposa sempre teve uma grande fé, e eu quero deixar um recado para vocês, maridos, cuide bem da sua esposa, cuide bem da pessoa que faz o seu café, que acorda às vezes de madrugada para fazer o seu almoço, porque você tem que sair de cinco horas da manhã para trabalhar, e ela está ali de pé na beira do fogão, cuide da esposa que Deus lhe deu, porque é ela quem cuida de você, ela quem passa, ela quem lava, ela quem cozinha, ela quem cuida da sua casa e dos seus filhos, então não tem por que você tratá-la mal, mulher como uma flor, ela tem que ser regada, ela tem que ser bem tratada e cuidada, não despreze a atenção da sua mulher, não limite as coisas que você pode fazer com ela juntos, hoje eu estou aqui, primeiro Deus, segundo minha família, terceira minha esposa, se não fosse pela minha esposa, eu não estaria aqui, conversando com vocês, contando esse testemunho, gente, para o vídeo não ficar grande, eu vou terminar esse testemunho com outro vídeo, tá bom, gente, vocês não podem perder, o que eu vou contar sobre o que aconteceu comigo e com a minha esposa e muitas coisas que se passaram nas nossas vidas, preparem um lenço, se preparem para ser fortalecida com esse testemunho, mais tarde eu volto com a segunda parte desse vídeo contando ou dando continuidade a essa história emocionante triste mas ao mesmo tempo emocionante que Deus abençoe a todos muito obrigado